Dizem que guerras só são vencidas na licorna da honra. Outros acreditam que a vitória requer estratégia e o domínio do poder. A guerra é intriga, um jogo que se joga melhor nas sombras. Apenas força e poder bruto garantem o domínio total. Mas claro, tu também pode deixar tudo isso pra lá e só se divertir. Hearthstone, Heroes of Warcraft. E aí galera do Youtube, beleza? Aqui é o Scorpion trazendo pra vocês Hearthstone, isso mesmo. Primeiro jogatinho de Hearthstone aqui no canal. Espero que vocês gostem e se divirtam nessa partidinha que nós fizemos aí. E comentem se vocês querem que tenham sempre Hearthstone aqui no canal, que eu vou estar colocando sim. Por que não? Se vocês querem, nós colocamos aí no canal, beleza? Então vamos... Eu vou abaixar o volume do jogo aqui que tá muito alto, cara. Vamos lá. Isso aqui já dá pra fazer uma narração decente, né meu? Beleza. Então vamos jogar, né? Eu gosto sempre de jogar com... Com a Jaina, né? Ela é amada. Vamos ver que vai... Vai ter pra nós aí um oponente aí. Pra nós. Ah, vai ser Jaina também. Alucardus. Então a gente vai jogar contra Alucardus. Minha magia, despedaçará você. Os dois jogando com o mago. Bom. A primeira rodada dele, né? Então nós ganhamos uma card. Só que essa card é muito alta, cara. Mas a gente pega uma boa aqui. Ah. Quatro mana. Bom. A partir da primeira turnê dele, a gente ganha essa moeda aqui pra... Pra jogar e pra ganhar uma mana a mais na rodada. Passou a bola pra mim. E eu vou ter que fazer o mesmo, né? Não tem muito o que fazer, não. Agora ele já tem duas manas, né? Ele pode até usar o poder herói. Que é o que ele vai fazer mesmo. Tá. Beleza. Daí já era previsto. Bom. Aqui já dá pra brincar, hein? Brincar que tem um cartas boas aqui pra... Jogar com duas manas. Bom. Esse tem três de ataque e dois de defesa. Como vocês podem ver, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. Balançar o poder herói aqui em cima do... Do... Minha... Minha carta. Em cima do meu lacraio. Beleza. Tranquilo. Esse provocar é bom, hein, mano? Pronto para agir. O provocar que acontece com o provocar? Você pode colocar ele... Pra defender. Pra te defender, né? Os lacrais não podem atacar a Jaina... Com o provocar na... No... Como fala? No tabuleiro. Tabuleiro? Acho que é o tabuleiro que fala. Bom, ele matou o meu lacraio aqui. Beleza. Tranquilo. Agora são quatro manas, né? Isso aqui é bom, hein? Tem quatro de ataque e cinco de defesa. Bem forte. Eu ainda tenho um provocar aqui. Então ninguém pode atacar ele. A não ser a Jaina. O que eu quero fazer... Não, é o turno dele, porra. Oxi. Não vou fazer nada. Deve ter que esperar ele jogar. O que fazer... Vai se demorar muito. O que fazer... Ele lançou um feitiço. Um segredo, cara. Sempre me feio quando eles colocam esse segredo, cara. Opa, essa carta é boa, mano. Essa carta é tipo... Você recebe um ataque... Você ganha de defesa. Você ganha um ataque também. Ah, o segredo dele é repetir a minha carta. Filha da puta, mano. Bom, o outro eu não posso fazer nada. Ele tá congelado e o outro tá dormindo, né? Vamos ver aqui o que ela vai fazer. Ou ele, né? Não sei quem. O Cardos deve ser o homem. Vai usar o... Quebrar o meu provocar. E ganhar o 5 de ataque. Passa a bola pra mim. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Com 6 de manda, fazer alguma coisa, hein? Bom, primeiramente a gente vai transformar esse daqui em... Ovelha, né? Que aí cai o... O ataque e defesa dele. A gente destrói ele. E ainda ganhar... Ponta aqui no... Nosso Lacraia. A gente dá pra atacar a Jaina deles. Beleza. Agora é a sua vez, filho. Você pode fazer comigo aqui. Olha aqui, filha da mãe. Bem feito ele fez agora, hein? Jogou bem. Ele atacou o próprio... O Lacraio dele pra ganhar o... Oito de ataque. Jogou bem agora, hein? Só ganhei oito também, porque ele me atacou. Nesse Lacraio aqui, que nós temos aqui. Que ele também possui. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Acho que vou dar uma investida, cara. Porque os dois estão congelados. É o único que eu posso atacar agora. Que é a honra. O investida, não precisa esperar a rodada passar pra usar ele, tá? Essas cartas de investida. Eu acho que não tenho mana, né? Não tinha mana, vou passar a bola pra ele. Bom, por enquanto tá... Não dá nada, ele jogou bem agora, mano. Deu quatro de dano nos meus... Nos meus Lacraio, mano. Ficou pau a pau agora, hein? Agora o que podemos fazer... Não, é a vez dele, né? Parai... O que fazer? O que fazer? Eu acho que ela vai atacar a Jaina, cara. Eu acho. Não, não tacou a minha carta. É, destruiu a minha dele. Então tá tudo igual agora. Com oito de mano, dá pra brincar legal aqui agora, hein? Já tá começando a ficar interessante. Três de dano e congelou ainda. Beleza. Não seja por isso. Não precisa agradecer não, tá? Transformou em ovelha no... Minha carta, velho. Tá jogando bem, rapaz, aí, mano. Não vai ser fácil passar ele, não. Tem seis. Ah, vai esse daqui mesmo. Beleza. Cada carta que aparece... Do meio aqui, ele aumenta o ataque e a defesa. Como vocês perceberam aí agora. Agora, ela comprou duas cartas. Ainda tem sete de mana, cara. Eu colocou dois geomante. Ele possui um dano mágico. Putz, quatro ataques, mano. Tá jogando bem, cara. Tá jogando muito bem. E agora, cara? Não. É, eu vou comprar. Tá. Opa, isso daqui é boa, cara. Mais sete de mana, mano. Aí, acaba minha rodada. Mas vai ele mesmo. Aí, dá pra atacar ele, tranquilo. Beleza. É, parece que agora ficou... Melhor pra gente aqui, hein, galera. Ficou bem melhor. Ele usou um provocar, mano. Dois provocar. Jogou bem de novo. A pessoa dá um contra-ataque nele aí, pra... Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Esse tem um poder mágico também. Vou comprar duas cartas. Beleza. Deixa eu usar essa carta aqui. Ah, acabou a mana, porra. Gosta. Vamos jogar isso aqui mesmo. Só que é foda, cara. Isso daqui é muito forte. Só que se eu tacar ou provocar, ele vai me destruir essa carta, cara. Acho melhor passar a bola pra ele, mano. Acho que nem vou atacar agora. Essa rodada de ataque eu perdi, cara. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai, filho. Tá com medo pra quem veio. Hum. Hum, mesmo, viu? Ó, tem isso aqui de causar dois de dano, cara. Esperar ele acabar a rodada dele. O turno dele. Hum. Vou usar essa carta aqui, mano. Vai, minha querida. Desse jeito, você vai perder a rodada, filho. Seu tempo vai esgotar. Já, já. Quer ver? Estou pensando... É, tá pensando demais, cara. Vamos pro jogo. Ih. Agora, filho, você joga, você perde esse turno. Sabe que eu ia deixar perder esse turno, cara? Aí, é muito burrice dele, mano. Nubada. Nossa. Ele perdeu o turno, mano. Pelo jeito, as cartas dele não é tão boas assim, não. Opa, essa carta é ótima. Ah, mas é aleatória, ó. Vamos ver aqui. Por causa de dois de dano no Lacrye, agora eles vão ficar só com um. Ótimo. Mas dá pra atacar eles. É, ele só tá com dois agora. Eu acho que é nossa essa partida aqui agora. A gente ataca um aqui. Ataco qualquer um dos nossos aqui, beleza. É, galera. Nós ganhamos essa partida aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado das partidas de Hearthstone aqui que... do canal. Se quiserem que tenha mais partidas das 10 de Hearthstone, coloca aí no comentário, beleza? E não esqueça de dar aquele like. E compartilhar também, que ajuda bastante o canal, ok? E você que é novo, se inscreva. Beleza, amigo? Então, até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.